Música Vamos falar de uma das raças mais antigas do mundo E uma das mais populares também É pessoal, hoje a gente vai falar dessas gracinhas aqui ó Os Shih Tzus Música E acreditem vocês ou não Essa é uma das raças mais próximas do lobo Entre todo o universo canina E essa raça é originária do continente asiático Mais especificamente na China atual Na região do Tibete E eles foram desenvolvidos para serem um excelente cachorro de companhia Daqueles que ficam no colo grande parte do tempo E a sua origem vem basicamente do cruzamento do Piquinês Com o Lhasa Apso E que na época do império chinês Eles eram conhecidos como Lion Dogs Ou o cachorro leão Pela sua aparência e pelo seu temperamento Apesar de que na época Eles eram utilizados como perfeitos esquentadores de pé Eles tinham essa característica De se acomodar bem na região dos pés dos donos Enquanto eles iam dormir E uma curiosidade muito legal dessa raça É que na época das guerras e das invasões No continente asiático A raça Shih Tzu Ficou com apenas 14 exemplares Sendo que 7 eram machos E 7 fêmeas E a parte legal dessa história É que todos os Shih Tzus de hoje Se feito corretamente o mapeamento do pedigree Eles chegam até esses 14 exemplares E falando um pouco da conformação dessa raça É muito importante lembrar Que é uma das raças que mais tem diferenças de padrão Sendo possível encontrar 19 variedades de pelagem Mas por base Todos eles sendo praxifálicos Ou seja, aqueles quesinhos que tem a cara achatada Prognatas Que tem a parte de baixo da boca e dos dentes Fica mais à frente da parte superior E que eles tem dois tipos de pelo no seu corpinho A parte mais dorsal Contendo pelos mais finos e longos E a parte mais ventral Contendo pelos mais curtos e mais densos Dando um pouco mais de volume E é por isso que é possível ver Aqueles quesinhos de exposição Que tem pelos muito longos Parecem até vassourinhas Mas assim quando a gente tem os nossos cães Dentro do apartamento da nossa casa A gente prefere fazer aquela tosa baby Onde o cachorro fica um pouquinho mais fofinho Com mais volume de pelos Outras características São os seus olhos bem avantajados E a conformação da sua cauda Ela é levemente arqueada Fazendo uma volta sobre o dorso do seu cachorro E uma impressão que esse cachorro tem um bigodão E uma barba bem desenvolvida Mas pessoal Mesmo sabendo que esses cães São fofinhos Pequenininhos Um excelente cachorro de companhia É importante lembrar Que eles tem um temperamento Muito forte Vocês se lembram da história do Lion Dog? Esse temperamento Transformam eles numa caixinha de surpresa Sendo Se você tiver um Shih Tzu Muito bem treinado Socializado Desde filhote Você não vai ter problema nenhum Porém Se você deixar esse treino meio de lado E fazer com que o seu cachorro Tenha a ideia que ele é um dominante Você vai ter muitos problemas Mas também São cães que se adaptam a qualquer tipo de ambiente Apesar deles serem cães da realeza chinesa Eles se adaptam muito bem a um apartamento Ou uma casa não muito grande Sendo necessária apenas a companhia do seu dono Outra coisa muito importante de se saber É que eles não são considerados um dos cães mais espertos que tem Mas como eu já disse em outros vídeos Eu não gosto de separar cães por raça Cada indivíduo é único E pode ter facilidades e dificuldades no treinamento Eu mesmo já tive muitos clientes muito inteligentes E muitos clientes não tão inteligentes assim Mas que aprendiam da mesma maneira Mas fiquem tranquilos Esse cachorro pode ser escolhido por qualquer padrão de família Com filhos pequenos Idosos Ele vai ser um ótimo cachorro de companhia Mas é sempre importante relembrar Que eles demandam muitos cuidados na hora do banho e da tosa E na hora do adestramento Se você treinar um pouquinho a cada dia O seu cachorro vai se sair muito bem Vem, Band Igual esse meninão aqui O Band Que tem se saído muito bem nas aulas Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que vocês tenham ficado por dentro da raça Para você que não conhece o canal ainda Não deixe de se inscrever E deixar um like aqui no vídeo E eu também quero saber muito o que vocês acharam desse vídeo Então mandem isso lá nos comentários Certo? Então até o próximo vídeo aqui do canal É isso aí galera Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus